Sou Cristiana Simão Seixas, pesquisadora do NEPAM Unicamp, co-coordeno o Grupo de Pesquisa e Extensão em Conservação e Gestão de Recursos de Uso Comum, ou seja, COMOS, e o Laboratório de Ecologia e Manejo de Ecossistemas, o LEME. No doutorado em Ambiente e Sociedade, sou responsável, junto com a professora Simone Vieira, pela disciplina Fundamentos Conceituais em Oncologia. Além disso, ministro também disciplinas eletivas, como a Conservação e Gestão de Recursos de Uso Comum da Biodiversidade e também a Resiliência de Sistemas Socioecológicos. Gostaria de dar as boas-vindas aos alunos ingressantes e aos colegas docentes e aos alunos atuais do nosso programa. Um bom início de ano a todos nós!